Pegou? Pai tipo, pica até porque viu o Nanangue Hum Os peda transdando Nanangue Música Atinte a repetir Estou bem pronto para ser diferente Preparado para todo o combate Olho puto que sempre bagaste Estabilha tipo de laca denti Tipo nada, estou mais atraente Os ateus já nos chamam rogante Vou conselho tu nunca catati Amizade força simulante Aqui você não confede Te considero um camboa Ei, é bom, bongi? Tá em dia? Fica mais Ah, você sabe que vai estar sempre nos bunglers Tá vendo? Tá desaparecido de sempre? Eu, de sempre, de sempre Um bongi Eu sou um bongi Então, tá sumido? O que que vocês fazem? Quer só fazer o quê? É os bunglers, minha nega É os bunglers Você sabe como é que é? Eu sou um gajo ativo Eu costudei mesmo atrás do objetivo Por isso que eu sou ativo Como está mudando assim? Tá com o barulho? Fala lá pra sua menina Amanhã, no quarto Irina Que era? Eu só fiquei malai Você sabe que minha janela é pra se mudar nem Toma lá Que tu não vai se aprovar O pobre sabe mesmo bem disso Pode me falar Mas não tem tempo de mim Dezoito horas Como o idê la sai É mesmo a hora Que o próprio nega Entrou também no bairro Também bateu com a nega Na própria cama Na própria cama Oh, tô te falando Não, mas não sei lá do país Eu não entendi o que eu entendi Já não te expliquei Não, tem que te explicar Não, tem que te explicar Não bem Mas tem que entender mais o quê? Como é que começou? Como é que foi? Não dá volta Eu não vou te explicar O lugar pra mim te explicar E lá tem mesmo um balcacinho A dama tava assim Daí na boca O lugar pega O olho lá no furo Começa a espreitar Não, calma aí Porque eu tava com o bicho E o barulho da nega O que que o nega pega? O nega pega primeiramente Pega da dama E mete sentada na cadeira Pá Não vou te explicar Você me deu pra te explicar Não vou te explicar Pegou o nega Tira a camisa Fiquei malai O nega mete uma música De leve também Pra fazer aquele Cercado Uma bomba Piririri 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 Tirou jabib Manda no chão Encosta na nega Primeira posição Ele agarra já na cintura Começa ali subir na chuva Pega na dama Começa ali subir Vai mamando Vai mamando Vai mamando De repente a nega tá fativa Só que parece um nega Viu que a nega não tá ficando molhada Encosta na nega Pega na nega Entrou Entrou Vem que o mambo Não quer introduzir Pegou 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 Espeta Três dedos Na nega Vem pra te explicar Vem pra te explicar Vem pra te explicar Eu não quero explicação Tintinho 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 Fofocara de merda Vem pra te explicar Mas tava quase Três dedinhos Entra mam Três dedinhos Três dedinhos Três dedinhos Três dedinhos Três dedinhos